O nosso maior compromisso é a gente ser feliz, Edna. O maior compromisso que a gente tem com a gente mesmo é a gente ser feliz, é a gente estar bem, onde quer que a gente esteja. Então, a gente pode estar dentro de casa, na nossa leitura, no leito de dormir, ou vendo uma TV, ou escutando uma música, não importa, e lá fora está passando uma escola de samba e aquilo não incomoda mais a gente. A gente não incomoda mais a gente. Porque se a gente está focado naquilo que a gente está fazendo, aquilo lá vai passar, aquilo vai passar. Tudo vai passar. A coisa ruim vai passar. E quando estiver tudo bem, também vai passar. Porque a gente vai passando por ciclos, momentos bons, momentos ruins. Por isso que a gente tem que valorizar e aproveitar os momentos bons. Porque a gente vai viver momentos ruins. Eles vão chegar para a gente, de um jeito ou de outro. A maneira como a gente encara aquilo e como a gente enfrenta é que vai fazer a diferença. Procurar se preparar, né? É que vai fazer a diferença. Mas a gente vai ter momento ruim.